Olá, gente boa! Que alegria, então, nos encontrarmos uma vez mais para esse nosso momento de oração. Hoje, então, celebramos o 19º Domingo do Tempo Comum. E, na liturgia deste domingo, em que este pão, descido do céu, se faz uma realidade tão importante nas nossas vidas, então, assim, minhas santas e mais santos, nós vamos perceber que Jesus chama os discípulos, chama aqueles que Ele quis, para segui-los. Para, mais tarde também, nesse sentido, enviá-los em missão. Aqui, propriamente, é o encontro, a fé, o seguimento, o discipulado. A caminhada do discípulo vai, justamente, daquele caminho da incredulidade à dúvida e da dúvida à fé. O caminho é um caminho progressivo. Pouco a pouco, nós vamos aprendendo o modo de ser e de viver também em Cristo. Mas, nem sempre é assim, né, na vida de todos. Uma vez ou outra, nós temos um caminho, também, de profunda intimidade. Como em Nazaré, às vezes, a caminhada vai na contramão para algumas pessoas. Um caminho um tanto quanto regressivo e não progressivo. E, por isso, nós podemos pedir, neste domingo, pedindo ao Senhor, então, que, na nossa celebração da Eucaristia, principalmente neste domingo, nos coloque, que essa celebração nos coloque justamente no caminho certo, no rumo certo, no seguimento a Jesus. Ou seja, do apavoramento à coragem da fé. Coloquemos, então, também, nessa celebração de hoje, tudo aquilo que é vivenciado na Semana Nacional da Família, que vai até o próximo domingo. Quando nós também temos essa oportunidade de celebrarmos aqui, nesse dia, recordando todo o dom e toda a alegria do Dia dos Pais. Tantos homens que assumem com responsabilidade aquilo que o Senhor lhes convidou, e com uma vocação autêntica, porque nem todos também têm essa vocação a ser Pai. E aqueles que a exercem, que o Senhor continue os abençoando. E vejam que, em continuação, nessa continuação do longo discurso de Jesus sobre o pão da vida, e também, após a multiplicação dos pães, aqui que nós estamos, nós nos situamos nesta realidade. Os temas que tratei agora, eles continuam se repetindo, e, ao mesmo tempo, vão sendo, então, aprofundados sempre mais. A identidade de Jesus e sua relação com o Pai. A necessidade de crer, ter a vida eterna, o pão que dá vida. Jesus, então, se revela para além daquilo que os olhos humanos podem ver. No mundo marcado pela morte, pela vida que depende de um pedaço de pão diário, Jesus se apresenta como aquele que dá vida para sempre. E é essa vida que todos nós buscamos e também suplicamos a Ele. Jesus nos ensina também que a fé é dom de Deus. Quando Ele diz, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. O Pai nos atrai para o Filho, para que nos tornemos filhos e filhas no Espírito. Os verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor. O que o Pai quer, e também Jesus, é que seus filhos e filhas tenham a vida eterna, vida plena, vida em abundância. Por isso, o livro da sabedoria já dizia que a vida terrena não é medida pela abundância. A vida terrena não é medida, então, pelo número de anos. Como está lá em sabedoria 4, versículo 8. Ter vida bela aos olhos de Deus é viver segundo seus preceitos. Ou seja, sentir-se amado, amada, valorizado e valorizada como filho e filha de Deus. E quem alimenta a sua vida com a palavra e também a Eucaristia tem também a certeza da ressurreição no último dia e, podemos dizer, a continuidade dessa vida para sempre junto de Deus. Então, em meio a tanto desprezo pela vida, em meio às mortes prematuras, pessoas que vegetam e morrem sem viver, continua gritando o chamado do Pai que nos atrai para o Filho. É só quando estamos ligados a Ele que a vida tem sentido. É esta a nossa vocação. Por isso, meus santos e minhas santas, deixemo-nos, pois, alimentar por Jesus que é o pão da vida descido do céu. E dando continuidade, então, a esse nosso momento de oração, podemos nos recolher uma vez mais para a oração como de costume. Aqui, então, recolho-me imaginando-me ali na sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus se encontra. Peço aquilo que quero. E aqui nós vamos pedir ao Senhor essa graça de comer da carne de Jesus e de beber também do seu sangue. De permanecer nele, com ele, também em mim e viver como ele para o Pai. Amém. E buscando tirar proveito desse momento de oração, nasceu como que mastigo e bebo, buscando saborear internamente cada palavra de Jesus, para que essas palavras se tornem, então, espírito e vida em mim. Que o Deus de ternura nos abençoe, nos guarde, nos proteja sempre e que esse domingo seja um domingo santo e abençoado. E a todos os pais, o nosso grande abraço e a bênção de Deus para todos vocês, que continuem sendo fecundos e um verdadeiro testemunho de Deus também na vida de seus filhos e filhas, dando a proteção e a segurança também a vossas famílias. Santo e abençoado do mundo. Amém. Amém. Amém.